Olá meninas, eu hoje estou aqui para fazer a atualização da minha gravidez da semana 27, 28 e 29. Eu não tenho feito todas as semanas, porque acho que há semanas que não acontece nada assim de muito novo. Como veem eu cortei o cabelo no sábado, ainda me estou a habituar um bocadinho, mas eu achei que ele estava a precisar, então dei assim um corte radical, cortei imenso, estão-me a ver, ele já estava mais ou menos por aqui, eu cortei para aí um palmo ou mais, nem sei, mas pronto, ele cresce, não há problema. E como eu vos estava a dizer, eu estou aqui para fazer a atualização da minha gravidez, e então vamos começar pela semana 27. E como eu vos estou a dizer, na semana 27 não se passou nada demais, a não ser as minhas costas, mas isso pronto, porque de resto foi uma semana normal, não tive... Não tive assim grandes alterações do que já vos tinha dito, foi uma semana completamente normal. Já na semana 27, não, 28, peço desculpa, foi... Eu apontei aqui que era para não me esquecer, desculpa. Ah, foi diferente, como eu vos estava a dizer, porque na semana 28 a minha perna inchou, e da noite ela dói-me, principalmente nas articulações, estão-me a ver, no joelho, ou na yanca, pronto, e no tornozelo, principalmente nessas zonas, ela, depois dela inchar, ela dói, e mesmo à noite, por exemplo, se eu, há posições, não há, eu durmo de lado e tal, e tem alturas que é insuportável, posso vos dizer, foi a única coisa que, assim, coisa... Ah, e as minhas costas, claro, mas isso, são, 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 são normais, para mim é normal, uma coisa normal, estão-me a ver, assim, não é normal, normal, mas para mim já é normal, não sei se me faço entender. Ah, depois fui fazer análises, fui fazer o teste de toxoplasmosis, como eu vos disse, eu tenho que fazer um controle todos os meses, ah, e eu não gosto, como eu já vos disse, teste de tirar sangue, mas pronto, lá tive que ir, lá fui, porque na semana, era para ser na semana 27, mas eu dei-me, assim, um bocado de preguicite, estão-me a ver, e então fui na semana 28, e na semana 28 fui buscar também os exames de, do teste de glicose, como eu vos disse, que eu tinha feito, e pronto, sabe, demos o teste e tal, e eu perguntei à enfermeira se, porque quando eu fui à maternidade ainda não tinha os resultados, e ela disse-me quando eu estivesse, ai, quando eu estivesse para ligar para lá, para lhes dar os resultados, e, ah, o que é que eu fiz, mas eu como estava assim meio, estão-me a ver, em geral está sempre tudo normal, mas é sempre aquela coisa, não é, é, e eu perguntei à enfermeira lá na caixa, lá onde eu faço os exames, ela disse-me, não, não, está tudo normal, está bom, está bom, mas ligo para a maternidade e tal, e eles lá vão-lhe informar melhor, e eu disse, ok, está bom, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, eu cheguei a casa, liguei logo para a maternidade, para dar os resultados e tal, e eu começo a ler a primeira hora, estão-me a ver os resultados, os valores da primeira hora, depois leio os resultados da segunda hora, leio os resultados da terceira hora, e ela diz-me, ai, isso não está nada bem, e eu disse, ah, disse-me, ela, ah, você está com diabetes gestionais, e eu disse, ah, bom, eu fiquei assim, really? E ela disse, ah, e sim, e tal, tem que cortar logo nos açúcares e tal, e eu até posso vos dizer que nem sou uma pessoa com muito açúcar, porque eu não gosto de coisas muito doces, mas já vos disse numa tech que fiz, acho eu, eu gosto mais de coisas azedas, salgadas, estão a ver, não sou muito dada a coisas de comer muitas coisas com açúcar e doces e essas coisas todas, e pronto, ela disse-me para eu parar com os açúcares, eu parei logo os açúcares, ah, mas fiquei super surpreendida, porque, não é, e ela disse-me para enviá-los logo os exames, para eles marcarem uma consulta lá com o, ela disse lá o nome do doutor, estão-me a ver, é o doutor que trata dos diabetes, diabetes lógico, whatever, e então eu desliguei o telefone, eu disse ok, sá vá, e eu desliguei o telefone e meti logo a carta no correio para lhes enviar-lhes logo. Agora estou à espera de, bom, da consulta, de novidades deles, estão-me a ver, estou à espera, mas é interessante, cortei logo os açúcares, não tenho comido nem bolos, nem, assim, o básico que eu como aqui, assim, porque tenho que comer alguma coisa, é pão torrado, é com manteiga, não sei se isso faz mal ou não, mas tenho que comer alguma coisa, hum, umas tostas, estão-me a ver aquelas tostas que a gente compra no supermercado, hum, ah, e eu bebi a leite com chocolate, ora, parei de beber leite com chocolate, porque no início da gravidez eu adoro café e eu enjooi o café, não consegui beber café porque eu tenho que vomitar, uma coisa boa foi que, viste, eu experimentei beber café porque eu não consigo beber leite simples, não é, é daquelas coisas, é impossível eu conseguir beber leite simples, hum, não, não, não consigo, é completamente assim, estão-me a ver, não dá, e eu estou-me a tentar com café e lá consegui beber, já consigo beber café, leite com café outra vez, o que para mim é bom, mas, pronto, hum, ah, e também no início da gravidez com o meu vestiço eu enjooi a manteiga, também não podia comer pão com manteiga, pois bem, agora já posso beber leite com café e já posso comer pão com manteiga, foram duas coisas que eu enjooi e que já consigo comer agora no fim, o que para mim é ótimo, hum, mais, 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 mais essa semana, deixem-me ver o que é que aconteceu mais essa semana, hum, ah, nananã, pronto, nessa semana foi só isso, não se passou assim mais nada de, de, de extraordinário, foi assim, acho que só essa notícia assim, então foi extraordinária, tenho diabetes gestionais, estão-me a ver aquela, ok, mas pronto, eu estive a ler, já, 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 já estive a ler na internet, já estive a investigar e tal, e tenho que cortar os açúcares, porque senão o bebê pode vir, hum, pode ficar muito grande uma vez, depois dificultou na parte, pronto, sei essas coisas e tal, e pode também quando nascer vi com uma doença qualquer, que eu não sei o nome, por isso, eu cortei os açúcares, completamente, não, 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 não como açúcares, estou à espera de, como eu vos disse, de ir ao médico, saber o que eu posso comer direitinho, nananã, nananã, mas também estive a ler e diz que depois de eu ter o meu filho, a minha filha, neste caso a Chloe, depois de eu ter a Chloe, as mulheres depois de terem o bebê, que passa, que, em princípio, ou seja, em princípio passa o, o, os diabetes, vamos decidir, portanto, pronto, vai ser assim, vai ser assim um resto de uma gravidez, assim um bocado, estão a ver, eu já, já, devido à toxoplasmose, eu já não podia comer certas coisas, então agora devido aos diabetes, eu não posso comer mais certas coisas, o que é ótimo, ah, não, estou a brincar, pelo meu filho é, neste caso, para a minha filha é, não, na boa mesmo não tenho, quase depois, eu vejo, quando ela nascer, se aquilo passar, eu depois infarto, ou o que tenho que comer, e o que tenho bondade, não é por aí, não, 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 não tenho esse problema, mas pronto, na semana 29 foi, o que é que se passou de novo, deixem-me ir ver, porque como eu vos disse, acho que, ah, eu não consigo dormir de noite, ah, que fixe, estão a ver, ou seja, eu, imaginem, eu deito mais 9, 9 não, mas 9h30 e 10h, porque começo a ficar com sono, e chega, a partir das, vamos dizer assim, 3h30, 4h30, depende da noite, eu acordo para ir fazer pipi, e depois não consigo dormir mais, ou seja, fico ali, estão a ver, no ham-ham, estão lá para o outro, estão lá para o outro, que eu não consigo dormir, não, não consigo dormir, uma noite ou outra eu lá consigo, estão a ver, pegar no sono, mas não, no outro dia acordei, eram 4h15, 4h15 da manhã, e só consegui dormir uma horita, das 7h15 até às 8h15, estão a ver, e então o filho está, o meu filho está de férias, e então ele, como já tem aquele horário da escola, então acorda cedo, então é um bocado difícil, a gente consegui dormir, ou seja, eu consegui dormir mais que isso, mas pronto, tirando à noite, na semana 29 foi mais isso, a parte de eu acordar e ser, não consegui dormir de noite, deixa-me ver mais, e a perna, pronto, e a perna e as costas, e tenho sido, e depois, estão a ver como é ciática, e antes eu tinha do lado, lado ciático, que eu, whatever, tinha do lado direito, e agora tenho do lado esquerdo, o que é, parece, estão a ver, assim, como eu já vos disse, parece que tenho uma faca, ou whatever, ali a espetarem, pronto, assim, a perna continua inchada, continua-me a doer, ela, tem que ir comprar uma meia que ela me receitou, que é aquela meia de, aquela meia para, como é que se chama, para apertar a perna, não sei bem para, estão a ver aquelas meias, aquelas meias que em geral, eles, eles receitam para, bom, aquela meia calça, estão a ver, aquela meia que, 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 que aperta, não sei como é que isso se chama, whatever, pronto, mas, pronto, aquela meia normal, e pronto, foi isso, na semana 29 não se passou, assim, nada especial, tirando, pronto, as minhas pernas, Ah, o meu cabelo ficou mais forte, uma coisa que eu notei, foi que, por exemplo, eu, eu, quando ia tomar banho, tinha muita, e me penteava, tinha muita queda de cabelo, bom, isso diminuiu também, o que é ótimo, e eu acho que ele até está mais, mais forte, mais saudável, estão a ver, o que eu também gostei imenso, acho que é bom, mas, a minha Chloe tem mexido muito, 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 estão a ver, e eu, então, ela, engraçado, sabem, é que, ela vai ser estilo, assim, a mãe, vamos dizer assim, só ganha vida depois de uma certa hora da noite, estão a ver, pronto, eu era assim, só a partir da, por exemplo, eu, 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 quando trabalhava, por muito que achem isto estranho, eu trabalhava e tal, tal, chegava à casa, fazia-o comer, e depois sentava-me, ou, ou, ou via televisão, ou estava com o meu filho, whatever, e depois a partir das, vamos dizer assim, nove e meia, dez e meia, isto acontecia mais no fim de semana, vamos dizer assim, sexta e sábado, eu começava a arrumar à noite, quem é mais, a pica, não sei dizer, mas estão a ver, mas, a noite, pronto, a minha filha tem essa coisa da mãe, porque só à noite é que começa a mexer, assim, muito, 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 o que é engraçado, mas, por um lado, não é engraçado, porque o pai diz que ela vai ser, que ela não vai dormir de noite, e que não vai deixar dormir de noite, mas, pronto, mas, pronto, meninas, esta foi a atualização da minha gravidez, como viram, não tenho assim muitas, na semana 27 não se passou muitas coisas, na semana 28 eu fiquei a saber, pronto, da toxoplasmose, da, peço desculpa, dos diabetes, e na semana 29 não se passou nada de interessante, não sei, a parte eu não consegui dormir, mas é normal, porque a gente chega a uma certa altura de gravidez, é muito difícil a gente conseguir dormir numa noite inteira. Portanto, é isto, espero que tenham gostado, comentem, avalem e escrevam-se, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, é só perguntar, é só perguntar, é só escrever nos comentários, e muitos beijinhos.